Billy Graham contou um caso e disse assim não permita que Satanás veja você sentir ódio de uma pessoa que ele usou para te ferir para te humilhar, para te caluniar para mentir contra você, para inventar histórias contra você entenda bem, para te provocar não, essa pessoa tem que receber a sua oração porque você é praticante da palavra, Jesus tem misericórdia dela, ela falou contra mim ela me caluniou, caluniar quer dizer atribuir um fato criminoso que você não fez por exemplo, o pastor constantemente é chamado de ladrão que eu vou ficar xingando a pessoa? Deus, tem misericórdia dessa pessoa verdade, às vezes você encontra isso quantas vezes você encontra, mas você como crente como cristão é xingado também no seu dia a dia, e às vezes são coisas sérias quer dizer, não permita que Satanás faça você sentir ódio de uma mulher que foi usada por ele para destruir seu casamento ou de um homem, na verdade